O decreto que o governador assinou da diminuição das taxas para o licenciamento em várias atividades agropecuárias. Muito importante uma parceria com o Ibram. E o outro foi o lançamento do Nota Fácil, um trabalho de equipe lá da Secretaria de Fazenda, também com a agricultura, os texos de matéria, os produtores. Vai facilitar demais a vida do produtor, que é a nota fiscal eletrônica que o produtor pode tirar no celular. Esse cinturão verde nosso aqui é muito forte graças ao trabalho dos produtores rurais em parceria com a Ematéia e Secretaria de Agricultura. Está todos os dias junto deles no campo, apoiando gratuitamente com informações agronômicas, veterinárias ou técnicas, nutricionais, etc. A Agrobrasília é uma das maiores feiras do agronegócio, não só do Centro-Oeste, mas como do Brasil. Isso aqui feito com a iniciativa privada, em parceria das cooperativas, das federações, com apoio da Ematéia, com apoio da Secretaria de Agricultura, do SEBRAE. Primeiro nós temos um fomento através do BRD. Nós temos a entrega de documentos feitos pela Terra Cap e que serão feitos a partir de agora pela empresa de terras do Distrito Federal. Nós temos a oportunidade de trazer o IBRAM aqui, reduzindo as taxas que eram cobradas pelo Instituto Brasília Ambiental. A questão da rota da fruticultura. Esse é um novo projeto que nós temos aqui. É um grande veio que nós temos no Distrito Federal. E agora ela vem amparada com muita tecnologia, com muito apoio de todas as entidades da Ematéia, da Secretaria de Agricultura, entidades internacionais. E eu tenho certeza que a fruticultura do DF ainda vai trazer grandes resultados para a população, com geração de emprego, renda e muito desenvolvimento para toda essa região do Distrito Federal.